É competente, é gente da gente, é um cara é bom, é e sabe trabalhar Tá trabalhando, tá, tá melhorando, tá, tá transformando, tá E vai continuar, e é com ele que eu vou Ele é trabalhador Transformou a cidade em canteiro de obras e faz com amor Homem sonhador, depois que chegou, tudo aqui mudou Tá bonito de ver É competente, é gente da gente, é um cara é bom, é e sabe trabalhar Tá trabalhando, tá, tá melhorando, tá, tá transformando, tá, e vai continuar E é com ele que eu vou E é com ele que eu vou Prefeito trabalhador Tchau